Mano, bora aqui, bora comigo! Quero ver! Olha o Teresina! Lembrei É muita raiva misturada com o peso Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei O que? Que tô bloqueado É muita raiva misturada com o peso Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Isso é Flávio Cruz Tem nome de Barão, vem pros casa dos acessórios Do rock, bebe, pego, botequinha, ou de esquina, cerveja Tentiga, deposito inteiro, já valeu, já é peritade Vou me bater uma saudade Me bater uma saudade E sei que não posso ligar pra quem já me esquece coração Prometi nunca mais em que aí, só que agora a bíblia tá sem dignidade Então me bater uma saudade Então me bater uma saudade Daquelas Abraço o pé no palco Ah tá com essa sorte E meu zero O Rio Já tende um recarito de amor E lembrei Eu lembrei E eu lembrei É muita raiva misturada com o peso Olha eu chorando e dando porrada na mesa Eu lembrei do bloqueio Eu mandei uma mistura da mão de esterro Anachorando e dando porra na mesa Derrama, derrama Cerveja, vamos lá, Silasiano Galera da Renovare Rogério do Peixe, o rei do tênis Vamos junto, fala bem Fala, Fernandinha Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Só pra me perguntar, mas aí caiu Só que agora a vida está sem dignidade Vamos me bater uma saudade Daquelas que... Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí, ó 99125003 Olha o rei, Caí, o canta Teresina Eu lembrei Eu lembrei do bloqueio Eu mandei uma mistura da mão de esterro Anachorando e dando porra na mesa Eu lembrei Eu mandei do bloqueio Eu mandei uma mistura da mão de esterro Anachorando e dando porra na mesa Eu lembrei Eu lembrei Que tô bloqueio É muita aima mistura da mão de esterro Anachorando e dando porra na mesa Derrama Derrama O Abraço Sagrado Paralelo 33 Paraviso Quinta banda Minha amiga Débora Restaurante Ande Essa galera linda com a gente Renovado Rogério do Peixe Sende Quem gostou do nosso DVD Joga a mãozinha pra cima e bate palma aí Joga a mãozinha pra cima e bate palma aí A CIDADE NO BRASIL